Eu quero te apresentar uma planta, uma planta forte, uma planta bonita, uma planta valente. Uma planta que resiste até as pessoas que não sabem cuidar de plantas ou que acham que não sabem cuidar de plantas. Ela vai resistir se você esquecer de botar água, se você não colocá-la num lugar muito claro, ela vai resistir. É mais uma planta que veio para a minha vida e que é muito importante e eu quero que você conheça. Eu sou a Gina do canal Gina e Bélio, meu jardim. A planta que eu quero apresentar para vocês é esta, a Amarilis. Olha, ela pode ser chamada de Amarilis, Assucena, Tulipa Brasileira ou então Flor da Imperatriz. Olha que florzona linda, maravilhosa. E olha essa daqui também. Olha essa daqui também, olha. Ela tem várias cores, são muitas cores. Tem cores que é já dela mesmo e tem híbridas que as pessoas já misturam e fazem várias cores. Então eu vou falar para vocês várias coisas dela. Vou falar a terra, o vaso, a rega, a claridade. Vamos falar dessa maravilha, maravilha tropical, que ela gosta de países mais quentes. Ela até fica em países frios, muito frios, mas quando cai muito frio ela morre, seca toda. Só fica a raiz embaixo da terra e aí se for um lugar que tem gelo, cobre tudo, ela parece que não existe mais. Mas depois, quando aparece o sol, quando aparece a claridade, ela retorna a brotar dessa batatona aqui. Olha só. Deixa eu mostrar para vocês que ela parece uma cebola. Olha só. Ela tem esse cebolão aqui. E olha daqui também. Olha só a cebolona dela. Olha, ela tem essas camadas. Ela feita de camada. Essa daqui também. Olha essa daqui. Tem até o barulhinho da casquinha da cebola. Tem um barulhinho, a casquinha dela. E eu trouxe até uma cebola para vocês verem. Não parece uma cebola? Ela é assim, parece uma cebola. Mas é um cebolão. Essa planta é uma planta anual. Quando eu falei para vocês, ah, é uma planta que não precisa tanta água, tanta claridade. Por quê? Esse cebolão tem tudo o que a planta precisa. Vai nascendo as camadas e aí brota uma flor. Olha, essa daqui tinha essa daqui que já muxou. Era aquela brunitona, grandona aqui, aquela florzona. Aí ela secou, nasceu essa outra. Daqui a pouco essa vai secar, vai nascer outra aqui. Está vendo que já tem outro brotando aqui? Vai nascer outra aqui. Olha essa daqui como está. Está vendo aqui? Desse cabeção aqui vai nascer quatro. Ela vai crescer e vai explodir assim. Quatro flores lindas. Vocês precisam ver como é lindo e como é bonito presenciar essa beleza. Quando ela cresce e as três flores eclode. As quatro flores. São quatro flores que eclode. Costumam ser quatro. Pode ser que tenha mais ou menos. Mas costuma ser quatro. Então, esse cebolão tem um monte de camadas. Se você olhar aqui, quantas camadas? Aí vai indo. Essa camada vai dando tudo. A camada dessa aqui vai dar todo o nutriente para ela ficar, crescer, nascer a flor. Daqui a pouco murcha. Aí vem outra camada de lá de dentro. Cresce. E vai indo em camada. Até o batatão secar. Quando secar todo esse batatão, vai parecer que ela morreu. Parece que está tudo seco. A raiz seca. A batata está toda seca. Mas não morreu. Você pode deixar ela aqui no vaso. Porque ela é anual. Lá embaixo vai nascer outros brotinhos, outras cebolinhas, né? E que vão dar origem depois a outra planta. Que planta é questão de paciência. Então, deixa ela lá quietinha. Que depois ela vai rebrotar novamente. E vai começar todo um ciclo novamente. Então, não jogue fora. Tem pessoas que quando seca tudo, tira e pega as batatinhas lá e colocam um saco de papel e guardam na geladeira. Mas não tem necessidade de fazer isso. Não tem. Deixa ela aqui. O vaso já é pequeno para isso. Porque a batata, sabe que ela nasce até sentar na terra? Às vezes só está essa batata aqui. Se você deixar ela em cima de algum local, ela vai nascer e vai florir e vai se desenvolver. Isso aqui é mais para dar um apoio e uma terrinha. A terra dela não precisa muita terra. Você vê que olha que batata grande e que vaso pequeno. Olha que planta grande e que vasinho pequeno. Aqui você vai colocar um pouco de substrato. Esse substrato assim, ó. Deixa eu pegar ele aqui, ó. Ó. Bem soltinho. Você vê que esse substrato é feito de folhas, de galhinhos secos, né? É aquela compostagem que a gente faz com folhas, né? E deixa ficar bem soltinho. Aí esse substrato você vai fazer o quê? Vai misturar com areia. Você pode botar até metade, metade. Metade substrato, metade areia. E vai colocar também o que é muito bom para ajudar ela a florir é a casca de ovo. Vocês verem? Que eu vou juntando assim, ó. Todo ovo que eu vou usando eu vou juntando. Aí deixa secar. Deixa secar. Quando essa casca de ovo estiver bem sequinha, eu bato no liquidificador, boto no vidrinho e vou colocando nas plantinhas periodicamente. Por quê? Aqui é cálcio para ela. Ajuda ela a florir. Ajuda ela a se alimentar. É comidinha para a planta, né? E aí misturo. E por que bater? Por que deixar secar e não só amassar a casca e jogar aqui? Tudo bem. Se você amassar a casca de ovo e botar aqui, vai ser ótimo também. Mas vai demorar mais para a planta usufruir, para a planta aproveitar dos nutrientes. Por quê? A casca primeiro vai ter que se decompor, né? Apodrecer. Para poder... Agora você batendo, não. Você já está com o pozinho. Você já joga aqui. Imediatamente aquele pozinho já começa a agir na planta. Já começa a dar nutriente para a planta. Por isso que o ideal é secar a casca de ovo e bater. De qualquer forma é bom. Mas se você tiver um resultado mais rápido, bota o pozinho dela batido. Então, e assim. Simples. Ela está aqui, esse vasinho, para equilibrar. O vaso. Não precisa vaso grande. Você está vendo? Todo lugar, em todo lugar que você for ver tulipa, você vai ver assim, uns vasinhos pequenininhos. Aí você pensa, caramba, uma planta tão grande. Com um batatão tão grande. E num vasinho aqui, eles colocam um suporte aqui para equilibrar ela. E deixam... É, aqui dentro tem um suporte. Um suporte que segura ela. E eles deixam nesse vasinho pequeno mesmo. Porque ela não precisa de muita terra. Mas isso não impede de você colocá-la num vaso grande. Se você quiser colocar num vaso grande. E fazer vários arranjos. Várias dela aqui. Bota duas assim num vaso grande. Fica lindo também. Mas só que você não precisa encher de terra de cima a baixo. Você enche com alguma coisa, ou com isopor, ou com pedrinha, ou com aquelas bolinhas que costumam colocar. E só deixa ela superficial. Porque ela vai ficar bonita. Ela fica bonita assim, aparecendo a batata dela. Porque aí você vê assim, nossa, que batatão. A batata já faz parte... Esse cebolão já faz parte da beleza dela. Então é assim. Agora, a água. Você não precisa... Como quando eu te disse que essa... Esse cebolão tem tudo que ela precisa. Você não precisa encharcar ela. Ela tem que estar num... Num... Assim, ó. Tá vendo? Aqui tá úmido. Tá úmida a terra. Não tá encharcada. Ela tem que ter um vaso com dreno. Você vai colocar uma aguinha. Drenou. Viu que tá úmida? Não precisa colocar água. Não precisa. Só depois que estiver bem sequinha. Deixa ela. Então é pouca água que ela precisa. Dependendo da temperatura, do tempo, né? Inverno, verão. Aí você vai vendo. A necessidade dela de água é pouca. Então a água, o vaso. E o que mais que a gente tem que ver da planta? A claridade. Olha, ela também não é uma planta que exige que esteja assim, num lugar muito claro. Não. Se você quiser colocá-la dentro de casa, ela vai ficar bem. Ela vai ficar bem mesmo não tendo tanta claridade. Mas se você der, assim, umas 3, 4 horas de sol da manhã, ela vai florir com mais intensidade. Então, mas não precisa colocá-la no sol direto. Assim, na claridade só. Então, ela não é uma planta que exige muito. Porque, como eu disse, o cebolão tem tudo que ela precisa pra sobreviver. Então, são essas coisas maravilhosas que eu tenho pra dizer pra vocês. Que eu tenho pra curtir com vocês essas belezas. Ó, daqui a pouco ela vai, bum, estourar essa... Vai assim, bum, explodir. Parece assim, parece uma explosão mesmo. Uma explosão de beleza que ela dá. Vai explodir aqui um monte de flores que nem essa daqui, ó. A gente nem pensa, meu Deus, como cresce rápido essa haste tão grossa. E, de repente, aquele monte de flor bonita assim. Mas é. Mas é assim mesmo. Porque ela vai dando essa força e essa beleza. Então, como todas essas plantas alegram a minha vida. Eu não podia deixar de mostrar mais essa, né. Que eu comprei lá no... Ah, no Garden. Eu nem mostrei o preço. Aqui, ó. Se você ver aqui, ó. Olha aqui. Paguei cinco reais por ela. Olha, ela já tá aqui, já deu outras flores, ó. Paguei cinco reais no Horto das Acácias. Sim, ela tava em promoção. Mas por que ela tava em promoção? Porque ela já deu várias flores. Agora, ela deu várias flores. Agora, vamos fazer uma promoçãozinha dela. Mas vale a pena. Porque você vai ter essa batata. E vai. E vai ter essa planta anualmente. Guarde, cuide. Não jogue fora. E ela vai rebrotar. A natureza é maravilhosa. Eu amo a natureza. Mais uma beleza pra enfeitar a nossa vida.